Fala aí, exploradores. Bom dia. Boa tarde ou boa noite, menino. Tem motinho ali atrás, pode passar legal. Aqui é a estrada... Vai chegando a BR ali. Positiva! Vamos ver uma noite inteira, muita água na estrada. Sábado, menino. 27 de janeiro de 2024. Estamos na ativa aqui. E aí . Onde... E vai . Livre onde eu postei o vídeo no YouTube . Só que tem uma musga tocando Aí o YouTube não aceitou não Aí esse vídeo nem foi não Clima chuvoso na Bahia, menino É o que liga Daqui a pouco vamos sair da estrada Pegar a verra ali É, 160 Aqui no estado da Bahia, menino Tá chovendo, vou baixar esse vídeo aqui Pra ver aqui Depois da chuva Olha o verdinho aí Aqui não tá tão verde assim também não Já chegou aqui Começou a fluar agora A Bahia vai te falar mais Próximo O que é o Brasil? O Brasil não pode afastar A gente vai chamar de um L 10 beijos de rua 10 veículos Não vale a pena Imagina a cabeça 10 veículos Não adianta a cabeça De quando me abraça a cabeça Imagina a cabeça E a cabeça A cabeça A cabeça Beleza galera Daqui a uns poucos metros De chegar na BR Acelerar, acender a cidade Cidade de Paratinga, Bahia Menino, é nóis, é o que liga aqui Chegou aí na vila Bota da Serra, é o que liga Opa É o que liga, é o que liga Opa 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 O cara tá falhando. O cara tá falhando, ó. Nunca ouvi isso.